Teve que salvar Sempre as ondas estão sem luz Quase a perecer, oh glória Outro louco é Jesus Pode me dar meu Vem voltar com minha velha Em meu lugar Se Jesus me convém Posso se espere a Deus cantar A parte adorada de Jesus Poder amada, no céu está bem A parte adorada de Jesus A gente me encalhe E me ensalve Glória a Deus O dia está aí nos frentes amados com o Senhor Glória a Deus Ele nos abre a coragem e detém Aleluia A voz do Senhor A gente me encheu a bênção e poderoso Glória a Deus Que eu serei do Senhor Glória a Deus O que eu serei do Senhor A Deus Que eu serei do Senhor Aleluia Queremos vingas Toque a Deus A parte adorada de Jesus Amém. Amém.